Já nasceu, meu pai, meu menino Amor, querido, nasceu, já nasceu De os braços da glória, já ele está nascido Jesus, tão perfeito, Jesus, tão querido De os braços da glória, já ele está nascido Jesus, tão perfeito, Jesus, tão perfeito Nasceu, já nasceu, meu pai, meu menino Amor, querido, nasceu, já nasceu Amor, querido, nasceu, já nasceu, já nasceu Amor, querido, nasceu, já nasceu, já nasceu